Fala galera, Diego aqui, começando mais um vídeo no canal Jitsu Classy. No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo de rola comentado, mais um treino na academia comentado aqui por mim. Muita gente gosta de assistir esse tipo de vídeo, eu gosto de gravar esse tipo de vídeo, por quê? Porque você consegue enxergar dentro de um rola na academia, dentro de um treino, você consegue enxergar todas as coisas que acontecem ali na questão de posição, né? As posições que você aprende durante a semana na sua academia, as posições que você assiste aqui dentro do YouTube, tanto no meu canal, quanto em outros canais. Então, no rola é onde você vê isso tudo acontecendo. Então, quando a gente só explica uma situação, não é a mesma coisa que vai acontecer quando você está ali fazendo rolinha com o seu parceiro de treino, com a sua parceira de treino, beleza? Então, vamos lá para mais um treino. Esse treino aqui é com o João, faixa roxa da academia, faixa roxa duro, tá? Eu acho que ele é Master 3, tem 40 e poucos anos e vem ganhando todos os campeonatos aí da categoria dele. Então, vamos que vamos. Espero que você goste desse vídeo. Então, a gente já começou o treino ali em pé, tá? Como a gente costuma começar aqui na academia, para a gente treinar queda, treinar chamada para guarda, fazer as posições certinhas. Então, vamos lá. Ele já começou tentando me atacar, repara ali que ele já foi com tudo para cima de mim, tá? Ele não pensou nem duas vezes na primeira situação que ele teve. Foi a primeira vez que eu rolei com ele, tá, galera? Eu nunca tinha rolado com ele ainda, desde quando eu voltei dos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que eu treinei com ele. Então, repara aqui. Quando a gente começa o rola, eu já fecho meu cotovelo ali, já faço a minha base, fechando o cotovelo com as minhas pernas abertas, fazendo a minha postura, né? Minha base legal ali para poder tanto atacar como defender. Nesse momento aí, foi um momento de defesa. Então, olha lá. Repara que eu já estou com o meu cotovelo fechado para fazer minha pegada e na mesma hora ele já ataca. Então, ele atacou, conseguiu segurar no single leg ali, ó. Mas eu consegui defender, fiz o sprawzinho. Daí, ele me chamou para a guarda. Com a guarda ali, ó. Repara que os dois joelhos eu coloquei, tá? No quadril dele. Fechei meu joelho bem. Por quê? Para evitar que ele entrasse embaixo de mim ali e conseguisse transitar para minhas costas ou botar uma guarda X. Então, nessa hora, eu já fechei os dois joelhos ali na altura do quadril dele, travando o quadril dele para que ele não conseguisse se locomover da forma que ele gostaria. E aí, na primeira situação que eu tive, eu ataquei no pé, como vocês podem ver aí no vídeo, tá? Eu atacando no pé dele. Esse tipo de ataque aí, na nossa academia, a gente libera para todas as faixas roxas e para todas as faixas marrons, até azuis, para rolar com a gente que eles podem atacar, justamente para a gente conseguir se defender. E também, quando tiver uma situação de ataque, a gente poder atacar. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Voltamos em pé novamente. E aí, repara, na hora que eu vou fazer a minha pegada, eu já dou logo um tranco. Eu fiz a minha pegada por cima. Essa é uma pegada que eu faço desde a faixa branca, tá? A pegada por cima ali, atrás da nuca do meu adversário. Fiz a minha pegada atrás. Já dou uma puxadinha. Repara que eu dou duas puxadinhas. Ó. Vou puxar ele. Uma. Ó. Uma. Duas. Dou duas puxadinhas. Para quê? Para testar a base dele. Toda vez que eu começo a treinar com alguém ou lutar com alguém em competição, a gente testa essa base. Não sou eu, como meu irmão. E os nossos alunos também, a gente ensina que eles façam a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá. Dei duas puxadinhas. E na hora que eu dei as duas puxadinhas, ele apoiou a base esquerda no chão, que era a base de apoio dele, ó. Quando ele apoiou no chão ela ali, foi a hora que eu dei a bandinha. E aí, eu consegui fazer a queda. Beleza? Então, aí eu só vou para a passagem, tentar com o ni-cut ali, ó. Ele defendeu muito bem. E aí, eu vou fazer agora a minha passagem de meia, do jeito que eu gosto de fazer. Tem algumas maneiras que eu gosto de fazer. Essa aí que eu vou fazer é uma delas, tá? Então, vamos lá. Na situação, o que acontece aí, ó. Eu tento colar o máximo que eu puder. Repara que ele tenta entrar debaixo de mim. Olha lá. Ele vai tentar entrar embaixo de mim. Só que eu não deixo a cabeça dele entrar. Se ele consegue entrar com a cabeça, muito provavelmente ele ia achar uma... Uma situação de raspagem, ou uma situação de guarda-x, ou uma situação de ir para as costas. Mas eu não deixo. Esse braço meu esquerdo faz a contenção, jogando ele de volta para onde ele tinha que ir. Tá? Então, eu fiz essa contenção. E agora eu começo a minha passagem. Repara que, nesse vídeo aqui, nesse take, você consegue ver que o meu braço direito já está lá dentro. A minha mão já está lá dentro da perna dele. Então, eu passei o meu braço por cima da perna dele. E fui colocando, fazendo com que eu bloqueasse a perna debaixo dele. Para ele não repor a guarda na hora que eu começar a fazer a passagem. Então, você vai entender isso mais na frente. Então, olha lá. Ele está tentando ganhar a minha calça. Mas eu estou com a posição boa. E agora eu só faço o que? Pressão com o ombrão. O ombrão já está amassando ali no rosto. Para tirar ele da jogada. Para ele sentir a pressão. E, consequentemente, abrir a guarda. Repara lá. Quando começa a dar a pressão, ele já começa a sentir. A cara já muda. A situação dele já muda. E a minha mão direita está por cima da calça dele lá, fazendo domínio da perna de baixo. Olha, agora você vai conseguir ver. Tá? A mão direita está dominando a perna de baixo. E ele não consegue repor a guarda. Essa é uma situação muito boa de passagem de guarda. Quando você está nesse tipo de situação. Beleza? Então, aí eu consigo fazer a passagem de guarda. Estabilizo a posição no 100kg. E pronto. E aí já começam os meus ataques de 100kg. Beleza? Então, essa é só uma situação para você entender. Como que eu consegui fazer a passagem de guarda e chegar na lateral. Ele vai brigando, brigando, brigando. Ele dá as costas. Eu esperei ele girar. Aí ele poderia ter feito mais um giro. Essa é uma situação de defesa. Quando você está se defendendo. Essa hora aí que ele começa a girar. Se ele tivesse dado mais um giro. Ele poderia ter chamado de volta na guarda. Ó. Dá rápido. Aí, ó. Dá rápido de girar de novo. E... Aí, ó. Dá rápido de girar e chamar na meia guarda. Tá? Mas aí na hora que ele não fez. Na velocidade que era para ele ter feito. É uma posição que você tem que fazer quando você está fugindo. E tem que ser muito rápido. Por quê? Porque nesse momento aí eu já tinha dominado o braço dele de fora. Tá? Minha mão direita ali, ó. Já dominou o braço dele. Ó. Tá vendo aqui? Então, não dava mais para ele fazer o que era para ele ter feito no começo. Então, eu dominei o braço. Essa pegada aí é bem difícil de soltar, tá? Então, eu dominei justamente para não deixar ele girar. Que era o que ele queria fazer. Girar e voltar para a guarda. Ou para a meia guarda. Não deixei ele girar. Continuei dominando o braço dele ali. Enquanto eu tentava achar o melhor espaço para colocar o gancho. E também para que a minha mão esquerda conseguisse chegar na gola dele para finalizar. Então, eu já estou com o braço preso. Eu não vou largar o braço de maneira alguma. Que é isso que evita que ele gire. Tá vendo? Que ele tenta girar. Tenta sair. Ele não desiste. E aí é a hora que a mão entra e o braço continua preso. Tá vendo? Então, olha lá como a posição se concretiza. Quando você faz ela direitinho. Vai esperando o momento certo. Vai atacando, atacando. Até que numa hora você consegue finalizar. A gente voltou a posição em pé. E vamos começar novamente em pé a luta aí. O treininho no caso, né? E vamos lá. Vamos ver agora o que vai acontecer. Sempre, ó galera. Eu faço a minha entrada da pegada para estourar essa de dentro dele. Tá vendo que a pegada dele começou dentro? Eu faço a minha por cima e estoura dele. Agora sim a minha está por dentro. Aqui eu tenho mais tração. Mais situação para poder pegar a melhor entrada. Pegar o melhor tempo de queda. Então, sempre a minha pegada por dentro ali é a melhor das situações. Ele me chamou para a guarda. Vamos trocar uma passagem contra uma raspagem. Uma possível raspagem. Repara na minha base aí. Que eu estou sempre na base bem sólida. Eu não me exponho. Eu não coloco minha cabeça para baixo. Eu estou sempre ali. Eu estou tentando posturar e ficar alto. Eu não coloco minha cabeça para baixo. Repara que agora ele puxa minha cabeça para baixo. E a minha mão esquerda continua fazendo aquela pegadinha lá na gola dele. Entra ali mais próximo da barriga. Isso não é legal. Porque daí ele pode escapar para uma posição aí de homoplata. Ou até mesmo pisar no meu quadril e sair para um triângulo. Então, quando eu vejo que a minha mão está muito longe. Essa não é uma situação legal. Então, eu já domino a calça. E na mesma hora eu vou trocar aquela pegada de lá de cima. E botar ela na altura do quadril. Aí agora sim eu estou dominando o quadril dele. Fazendo com que ele não consiga se mexer. Porque aí eu já estou pensando no meu próximo ataque de passagem. Que vai ser esse aí. Vou tentar fazer um leg drag na hora que... Tentei fazer o leg drag. Ele defendeu muito bem. Conseguiu retornar para a guarda. E aí a gente vai voltar para a meia guarda. Só que agora, galera. Eu vou passar de uma forma diferente. Que na verdade essa é a forma que eu mais uso. 90% dos meus rollers quando eu caio na meia guarda. É assim que eu passo. Então, é uma posição que eu gosto. É uma posição que está sempre no meu jogo. Então, repara que a mão esquerda. Ela vai tentando o máximo possível chegar próximo da axila dele. Quanto mais próximo da axila, melhor. Está vendo? A mão esquerda andando lá. Vai andando. Vai mexendo, mexendo. Até eu chegar o mais próximo. Porque aí agora eu vou jogar o peso. Repara no ombrão de novo no rosto. Já está amassando. Fecheu o olho porque sentiu a posição. Então, o ombrão amassando lá. E o que faz essa posição ser muito forte é essa mão. Quanto mais a mão entrar, mais próximo da axila, mais a pressão vai ser forte. Está vendo? Ele já está sentindo bastante a pressão. Ou ele bate. Se ele continuar da forma que está, ele vai sentir. Vai ser uma situação de bater. Ou ele vai acabar abrindo a guarda. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a posição. Pressão, pressão, pressão. Joguei a pressão mais para cima. Ele já abriu a perna ali. Então, é porque ele já vai abrir a guarda para tentar espernear e fugir. Mas aí a posição está bem justa, está bem presa. Não dou chances para que ele consiga realmente fazer essa situação de fuga. E agora eu tentei uma finalização. Uma finalização que eu gosto muito de fazer. Só que ele foi bem esperto. Na hora que eu tentei a posição, ele já conseguiu usar aquele braço ali. Para poder fazer a defesa. Repara que a perna foi lá, mas o braço dele foi junto. Está vendo? Então, o braço dele fez com que a posição não engatasse. E ele conseguiu fugir no caso dessa situação de finalização. Muito bem. Foi muito bem defendido por ele. E aí agora, repara nesse braço esquerdo. O braço dele sempre vai estar reto ali. Na hora que ele tenta me supinar. E eu geralmente uso essa posição para finalizar num tranco de cotovelo. Aí, ó. Quando eu vejo a posição, eu já vou me preparando para dar um tranco de cotovelo. Que é dominar o braço dele, fechar o meu ombro ali junto com a minha orelha. E finalizar nesse braço aí. Só que, repara só. Que na hora que eu vou fazer a posição, ele defende. Ele na mesma hora recolhe. E já me dá o outro braço. E aí, ó. Não pode perder tempo. E aí você desce para o armlock. Desce na posição de armlock aí. Fazendo fechadinho. Olha. Não precisei passar a perna direita por cima da barriga. Ela já estava ali embaixo. Fazendo meio que um gancho ali embaixo da barriga dele. Embaixo, no caso, das costas dele ali. Passei somente a perna esquerda. Bem justo, sem ficar muito alto. Tá? Isso é importante. Você não pode levantar muito na hora de fazer o armlock. Quando você está assinando 100kg. Porque se você levantar muito. Você vai dar o tempo dele girar. E puxar o cotovelo. Tá? Então, tem que fazer a posição bem devagar. Bem justa. Para poder pegar o tempo certo. E não deixar o seu adversário fugir. Que foi o que aconteceu aí. Eu vou mostrar devagarzinho. Ó. Então, essa é uma situação que a gente aprende muito na academia. Porém, na hora de fazer, a gente sempre faz errado. Eu vejo isso nos meus alunos. E na maioria das vezes, passa batido. A gente dá uma erradinha. E a gente perde o controle da situação. Beleza? Então, essa aí é uma situação que você tem que entender. Para que você não erre mais quando você estiver treinando. Novamente em pé, né? Vamos começar o rolinho novamente em pé. Já estava meio cansado aí. Faz tempo que eu não estou treinando com frequência. Então, eu estou meio cansado ainda. Mas vamos lá. Já tem treino, já tem rola. Repara agora. Fiz a minha pegadinha. Agora, olha a situação. Essa é uma posição que eu uso bastante. Meu irmão também, tá? Eu vou achar o melhor momento. Vou bater na perna dele para tirar o equilíbrio. Essa é uma posição que a gente gosta de usar. Que é o Iponcilenagui. Eu bati. Vi que ele perdeu a base. E na mesma hora, eu já entrei a posição lá no chão. Levando ele. Sem defesa. A posição estava muito bem justa. Muito bem engatada. Vou voltar aqui para você ver ela de maneira mais rápida agora. Posição que quando entra na maneira certa. É muito difícil de defender. É muito difícil de entender de onde ela vem. Bati. Entrei rápido. Já caí ali no 100kg na lateral. Daí agora, eu vou tentar mais uma vez. Pegar as costas. Vou fazer a pegada de costas. Quando eu estou no 100kg. Esse tipo de pegada de costas que eu vou te fazer. Eu passo uma perna primeiro. Daí eu vou chamar ele. Se tiver a posição, tem que estar bem ajustada. No caso aí, ele girou. Então, acabei pegando e colocando os ganchinhos na hora que ele gira. Eu ia trazer ele para cima de mim. Só que quando eu entrei, eu já entrei com a mão na gola. Então, ele já se incomodou e girou para tentar se defender. Repara que o braço continua preso. A minha mão ali, dominando por baixo do braço ali. Para não deixar ele girar. E a outra mão também dominando o outro braço. Nesse momento aí, o rolo já estava acabando. Então, já estava numa fase só de esperar o tempo acabar. Não queria mais nem rolar. Eu já estava morto. Mas aí, ele conseguiu girar. Só que ele girou em uma posição bem desconfortável. Porque o braço dele está preso. Então, qualquer batidinha de quadril, ele está raspado. Está vendo? Levei na manha, só para poder ajustar de novo na costa. E aí, a gente vai terminar o rolinha. Nessa posição aí, não quis mais agredir. Não quis mais fazer nada. Já estava numa situação que o rolo já estava controlado. Então, galera. O que a gente pôde tirar de valor aqui nesse treino? Nesse rolo? Ainda vou pegar as costas. Eu pensei que o tempo já tinha acabado. Ainda deu tempo de pegar as costas ali. Colocar um ganchinho. Brigar mais um pouco pela posição. Girar. E é isso, cara. É isso que a gente gosta de fazer na academia. Treinar. Sair na mão, como a gente fala. E isso é importante. Porque vale a essa amizade. Que vale a esse reconhecimento por parte dos alunos. Por parte da galera que treina com a gente. No nosso trabalho. Então, é para isso que a gente está aqui. Fazendo o que a gente gosta. Treinando o jiu-jitsu. Ensinando a galera. Ensinando os nossos alunos. Então, se... Então, é isso. Se você gostou desse vídeo. Esse é um dos vídeos que a galera gosta muito. Que é um vídeo de rolo comentado. E você viu aí que nesse treino eu usei bastante queda. Usei duas quedas aí no treino. Usei uma defesa. E se você quiser aprender queda. Comigo, né. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas no momento que ele está sendo gravado hoje. Ele está custando 27 reais. Uma promoção. Tá? Uma promoção de lançamento do meu mini curso de queda. São algumas posições que a gente usa. Inclusive, essas que eu ensinei aí. Que eu mostrei aí no vídeo. Eu ensino lá no treinamento. São posições que a gente usa. Eu, meu irmão. Que a gente vem usando durante a nossa caminhada dentro do jiu-jitsu. E o que a gente vem passando também para os nossos alunos. Então, se você quiser adquirir o meu treinamento online de queda. O primeiro link da descrição. É o meu curso de queda. O mini curso de queda. Do jiu-jitsu class. Beleza? Então, galera. Valeu. Espero continuar gravando novos vídeos. Espero que isso não seja só esse vídeo. Mas que a gente possa vir e gravar mais vídeos aqui para vocês. Porque eu sei que vocês gostam. E eu sei que eu gosto de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, espero poder conseguir manter uma frequência melhor de vídeos. Conseguir voltar realmente com força. Agora que eu estou aqui no Brasil. Eu tenho mais tempo. Eu tenho minha academia. Eu tenho meus alunos para poder gravar. Então, eu vou tentar fazer o máximo de vídeos possíveis. Para que o nosso canal volte à atividade até o final do ano. Que a gente consiga crescer e crescer mais. Beleza? Então, estamos juntos. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Aí embaixo tem o link dos meus cursos. Caso você queira melhorar a sua guarda. Ou se você quiser também evoluir suas quedas. É só clicar aí na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram também. Lá no Instagram também tem como você falar comigo. Ou lá também tem o link do meu WhatsApp. Caso você queira me mandar uma mensagem. Beleza? Estamos juntos. Vejo vocês no próximo vídeo. Curte, compartilha. Foco, disciplina e determinação. OSSS! .